Não é esse o entendimento nosso. Pra nós o território é sagrado, nós precisamos dele pra nós existir. E vocês olham pra terra indígena e chamam de terra improdutiva. Nós chamamos isso de vida. O mundo inteiro tá preocupado com aquecimento global. O mundo inteiro tá discutindo efeitos das mudanças climáticas. O mundo inteiro tá pensando formas de reduzir a emissão de gás carbônico pra poder garantir que a gente tenha um equilíbrio do clima. E aqui no Brasil é bem mesmo a cara desse governo truculento. De querer o tempo todo aqui agora autorizar a entrega desses territórios pra exploração. Porque não pensa, não pensa na vida só com esse dinheiro, só com esse lucro. É uma ganância pra atender o capitalismo. Nós não. Nós defendemos a vida, nós defendemos nossa identidade. E nós vamos derramar até a última gota de sangue. Pra defender os territórios, pra garantir a vida de nosso povo. Nós não vamos... E aí